Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim trazer um vídeo novo pra vocês. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no meu canal, mas hoje eu resolvi fazer, que é um unboxing. Eu vou abrir uma caixinha de perfume, dois perfumes novos que chegam na minha coleção e espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá? Então gente, esses dois perfumes que eu comprei foi da Marrogani, uma marca que muitos youtubers falam aí, mas eu não conheço muito essa marca. Porque aqui na minha cidade não tem loja da Marrogani, não tem nas cidades vizinhas que são mais próximas da minha. Então assim, é uma marca que eu não conheço os produtos por falta de opções de loja pra gente poder ver mesmo. Então eu comprei no escuro esses perfumes, tem um blind, como diz o pessoal, e eu comprei no Mercado Livre, tá gente? Então a caixinha tá fechadinha, tá vendo, lacrada. Eu vou abrir aqui junto com vocês pra ver se eu vou gostar das primeiras impressões desse perfume ou não. Vamos lá? Gente, eu gosto muito de abrir caixinhas, mas eu prefiro eu ter a marca mais aberta, né? Então vocês vão me discutindo com o barilhão que eu tô fazendo aí. Mas, cheirinho de novos, né gente? É sempre bom né conversar, eu fico super feliz, super ansiosa, eu tava muito ansiosa por essa caixinha. Eu falei até com as amigas lá do grupo Elfumaníacos, que eu tava muito, muito, muito ansiosa. Eu fui dos perfumes que eu comprei mesmo, porque eu via muitas pessoas falando. E assim, tava um preço muito bom, tá gente? Não tava o preço do catalogo, da Marrogani. Tava com um preço bem mais em conta, tava praticamente metade do preço. Por isso que eu me interessei também. E vamos lá. Agora a gente aperta a caixinha. Um heranjo de dois princípios. Deixa eu tirar aqui. Já vou dizendo que eu gostei, hein? Porque veio duas amostrinhas. Eu adoro amostrinhas. Adoro brindas. Então, eu vou começar pelas amostrinhas, que eu gosto muito sempre, né gente? Então, vamos lá, cadê a tesourinha? Vou começar pelas amostrinhas, tá? Por que que eu vou começar pelas amostrinhas? Porque eu fico muito feliz quando eu ganho amostrinhas de perfume. Fico mesmo. Juro pra vocês. Também é da Marrogani. É um agico branco. Nossa, eu tava muito curiosa nesse perfume. E veio a amostrinha dele. Vou logo sentir que eu tava doido pra esse perfume, gente. Porque dizem que ele se parece com... Eu não sei o que pronunciado. É da Douty Gabon. Que delícia, gente. Que delícia. Um agico branco da Marrogani. Aqui foi. Já quero, né? E aqui é o Bulgarian Rosé. Agora lá, vê. Se eu tô dando... Eu não vou falar nada pra vocês dos perfumes agora. Por quê? Esse eu já não gostei muito, tá? Primeira impressão, tá, gente? Depois eu volto pra falar pra vocês. Eu vou usar... Vou... O agico branco já... Já ganhou meu coração, tá? Esse aqui... A primeira impressão eu não gostei. Esse é o Bulgarian Rosé. Rosé, tá? Então, vamos lá. Que foram as duas amostrinhas que eu ganhei. Geralmente, precisa desses amostrinhos pro final, né? Mas eu não. Sou bem curioso nas amostrinhas. Então, vamos lá. O primeiro aqui, tá? Meio que eu já vi. Foi plástico. Eu já fiz plástico bolha. Celofone. Tá me desculpando o barulho, tá? Acho que não é mentira. Então... Eu vou cortar aqui o celofone, tá, gente? Eu... Eu costumo preservar a caixa com o celofone porque não tem um local ainda específico só para os meus perfumes. Os meus perfumes ficam amontoados. Esse navio, a camisadinha lá. Mas não tem um lugar específico pra ir. Esse primeiro aqui, gente, é o Zanzibar. Olha que frasco lindo, gente. Amei, ó. Claro que não vou sentir nada aqui, né? Que ele é novo. Vamos lá. Dizem que os Zanzibar, eles parecem muito com o Dolce & Gabbana Red. É, os Zanzibar mesmo. Se não for, vou colocar aí qual é, tá, gente? Mas... Ele me lembra assim. Eu tenho o Dolce & Gabbana Red e gostei muito. Perfumão. Perfumão. Depois eu vou trazer a resenha só dele, tá, gente? Vou usar essa questão de fixação, projeção. Se vocês quiserem. Eu sei que tem muita gente que já falou sobre eles, tá? Mas, quem quiser saber no comentário sobre eles, pode colocar aí nos comentários que eu trago a resenha separada deles. Hoje eu não vou trazer resenha. Só vim mostrar pra vocês mesmo, tá? Gente, eu não ganhei esses perfumes, tá? Foram comprados esses perfumes, tá? Vem, precisa de conta. Um que foi R$60,00, e o que foi R$59,00, R$55,00, não sei. Mas, menos de 10 pessoas de R$60,00, tá? Eu amo esse barulhinho, que eu acho, tá, gente? O outro, gente, ó, é o Índia Misteriosa. Não sei se tá vendo pra vocês verem aí. O Índia Misteriosa aqui, a primeira vez que eu ouvi falando, sempre assisti canais falando sobre esses perfumes, mas o primeiro, o primeiro YouTube que eu assisti uma resenha sobre ele foi do Taiguara, que eu gosto muito. E aí eu fiquei curiosa, porque ele disse que era um perfume bem diferentão, né? Mas só ia agradar a quem gostar de perfume diferente, que tivesse um toque verde. Óleo base também, parecido com o do Zazibá, tá? Esse aqui é o Índia Misteriosa. E vamos lá, primeira impressão aqui. Eita! Que delícia! Gostei? Gostei, mas é bem diferente. Não é qualquer pessoa que vai gostar desse perfume, não. Eu achei ele um pouco sabonetado, tá? Essa é a primeira impressão aqui na minha pele. Achei um pouco sabonetado, mas gostei muito, gente. Muito mesmo. Eu fiquei me segurando pra não abrir a caixa, porque eu sempre que tenho uma promoçãozinha de perfume, eu tô tão baratinho, eu compro. Mas eu não me seguro, gente. Eu acabo abrindo as caixas, tá? Os dois perfumes. Muito, muito, muito bom. E gostei muito também da amostrinha do Digo Branco, eu tava super curiosa. E aí, veio aqui, eu comprei no Mercado Livre, tá, gente? Foi no Cosméticos e Acessórios Vick. Ainda ganhei um cartão meu aqui, ó. Até 30 de 6, ainda ganho 10% de desconto em qualquer compra. Então, é vickcosméticos.com.br, tá? Eu super indico, veio certinho. Logo, eles enviaram, assim que eles... Assim que o Mercado Livre aprovou o pagamento, eles enviaram. Então, gente, nosso vídeo hoje foi esse. Tô acabando com tudo aqui. É, eu vim trazer pra vocês os dois cheirinhos que chegaram aqui pra mim. E eu tô amando. Amei o Zanzibar. E amei o Dia Misteriosa. O Dia Misteriosa, realmente, eu achei ele bem diferente. Não é qualquer pessoa que vai se agradar com esse cheirinho, não, tá? Então, hoje... Eu trouxe os dois cheirinhos, mas depois eu vou falar especificamente de cada um em algum vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!